Ok, ok, agora 81 anos de idade, Carlos Alberto de Nóbrega levantando ferro. Vai levar o TV Fama agora? Vai levar você para uma academia. E aquela história do casamento? Dizem que ele quer pular essa história de casar ou não. Quer já morar com a namorada. Nelson Rubens Flávia Noronha, amigos do TV Fama. Ao meu lado, Carlos Alberto de Nóbrega, nesta manhã aqui em São Paulo, fazendo seu treinamento na academia, é isso? Estou esquentando aqui porque eu sinto muito frio, cara. É frio hoje mesmo. Eles vêm de camiseta e eu não aguento, não. O esporte é o segredo para ter essa disposição, essa boa forma? Sem dúvida alguma. Se hoje eu estou com 81 anos e modéstia à parte eu tenho um físico bom, eu tenho saúde, eu devo ao esporte. Porque é o meu momento. Você tem que ter o seu momento, tá certo? Então, 11 horas eu desligo o celular e vamos nós. Fico aí fazendo pezinho, pezinho. Eu não faço academia para ser bombado. Esses caras de tanquinho, nada disso. Isso aqui é uma máquina de lavar roupa. A gente lembra que há pouco tempo você deu um susto aí na galera, agora já está tudo em ordem. É, foi um entupimentozinho aqui no coraçãozinho, mas foi coisa à toa. Nem teve que botar aquele, nem sei, como é que é o nome daquilo? Estente, não teve que botar nada. Está tudo em ordem. É que eu tenho uma pressão alta, então eu me cuido. Eu tomo meus remédios rigorosamente em dia, como pouco, mas como o dia inteiro. E só durmo mal. Meu problema é dormir. Eu sou dependente de um remédio para dormir. Não consigo me livrar dele. Vai casar mesmo? Não, eu não vou me casar. Não, não. Casar, não. Não, não. A Renata, se Deus quiser, no ano que vem, ela vem morar comigo aqui em Alphaville. Isso é certo. Nós vamos morar juntos. Casamento, festão, aquela coisa. Não, não, não. Na minha idade não tem. E papel? Papel é papel, pô. Não tem nada. Ela já foi casada, é separada, é divorciada. E tem 39 anos. Tem a vida pela frente. Eu vou muito antes dela. Eu não quero que há problema nenhum para ela, coitada. Do jeito que está, está muito bom. Só que eu quero ficar junto com ela. Isso eu quero. Eu lembro que até pouco tempo atrás você, em outro relacionamento seu, você não queria meio que morar junto. Você queria uma vida mais privada, de solteiro. Agora voltou essa vontade de ter uma pessoa. É, porque eu estava cansado. Porque a gente com o tempo, a gente vai envelhecendo, você não vai tendo paciência para certas coisas. Então eu preciso de ter paz. Entendeu? Então eu não gosto de confusão. Porque confusão, barulho, já tem na televisão, já tem na rua. Então em casa eu quero tranquilidade. Não é nada contra ninguém, não. Mas durante 27 anos eu me habituei a me virar sozinho. Eu gosto. Quando eu estou nervoso, quando eu estou chateado, eu quero ficar sozinho. Eu não quero dividir com ninguém meus problemas. E depois quando eu me separei, fiquei sozinho. Eu disse, não, agora eu vou ter a minha vida. Vou dormir a hora que eu quiser, com o pijama que eu quiser, com a porta aberta, do banheiro aberto. Entendeu? Foi uma certa liberdade de vida. A Hebe que dizia assim, ela me chamava, Roberto, a gente chega numa idade, a gente faz o que quiser e fala o que quiser. Quem não está satisfeito, que se afasta da gente. E é o que eu estou fazendo. Há oito anos que eu vivo aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu quero. Sem magoar ninguém, sem ofender ninguém. Agora, com ela vindo morar com você... Bom, volta... É... Sabe o que acontece? Aquele último suspiro. Eu achei uma mulher maravilhosa. Não é por ser médica, mas ela já é uma mulher tranquila. E ela trabalha na emergência. Ela é nutróloga no consultório dela e ela dá plantão na emergência em três hospitais. Então, ela está muito habituada a lidar com coisas pesadas. E ela tem que ter calma. Então, ela é uma pessoa que me passa essa paz. Está entendendo? Essa tranquilidade. Então, por isso que eu quero ficar com ela. Porque eu estou precisando, em mente de alguém, para cuidar de mim. Porque é chato. Agora já está chato dormir sozinho. Está chato. Por quê? Porque agora eu tenho uma pessoa que eu quero ficar junto. Eu quero. Não é exigência de ninguém, de nada. Não é imposição. Não é imposição. Eu quero ter uma companheira. Nos últimos tempos, você tem sempre se relacionado com mulheres muito mais novas. Eu acho que essa é a mais nova. Não é? Qual que é o segredo? É tipo trocando. Sempre o carro mais novo, o carro do ano. Qual que é o segredo, pessoal? Velho... Velho sou eu, porra. Velho sou eu. Não, não é... É... Sei lá. Sei lá. Eu gosto. Eu gosto. Porque... Não é que... Não é idade. Não é. Porque aconteceu. Aconteceu. Mas se tivesse alguém com a minha idade, certamente, eu não estaria junto. A gente também... Muita gente fala... O Carlos Alberto está lá com seus 80 e poucos anos, se relacionando com uma moça jovem. Será que ele usa algum aditivo ali? Alguma coisa? Claro. Lógico que eu uso. Claro. Lógico. Eu não sou super-homem. Eu não uso aquele azulzinho. Isso não. Não, azulzinho não. Porque eu tenho problema de pressão alta. Mas não há necessidade. Acho que eu tenho o meu combustívelzinho. Claro que tenho. E eu tenho uma mulher muito bonita. Que ajuda bastante, né? Muito, 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 muito. Ah, beleza. Resolveu minha vida. E outra coisa... Desculpe. O amor é o maior combustível que existe. É o maior combustível. Porque você não precisa só manter uma relação sexual. Um carinho, um afeto, um sorriso, um... Você dormir com a cabeça... Ela com a cabeça no teu ombro. Acordar abraçadinho. Isso é um combustível pra vida. Não é só pra cama, não. É pra vida. Você acorda bem. Você acorda feliz. Ela também, apesar de novo, tem filhos também. Você também. Como é que fica essa convivência com os filhos quando vocês morarem juntos? Vai todo mundo morar junto ou não? Não, 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 não. O filho dela mais velho vai agora em fevereiro pro Canadá. Vai estudar lá. E o Caçula tá morando com o pai. Ele tá querendo... Ele é muito ligado ao pai. Não que não seja ligado à mãe. Mas ele tem uma afinidade muito grande pelo pai. E os seus? Ah, os meus? Não, não, não. Os meus moram com a mãe. Eu os vejo todos os dias. Menos terça-feira que eu tô gravando. E... Estão ótimos. Gosto muito da Renata. A Renata tem um relacionamento maravilhoso. Viajamos pros Estados Unidos. Ficamos lá uns 20 dias numa alegria. Ela com os filhos dela. Eu com os meus. Com os meus dois, né? Que eu tenho seis filhos. E os grandes estão, não. Com 52 anos, 54. Ah, toma banha. Pra você gostar, vai que se virar, pô. Tchau. 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 Tchau.